O investimento está aqui, apresentado à população, porque o Rio Grande do Sul não tolera o crime e quer ser cada vez mais um estado mais seguro. O investimento aqui supera 10 milhões de reais e vão essas viaturas, é um investimento que a origem dele é do Fundo Nacional de Segurança Pública, é importante dizer, com a contrapartida do estado, é claro, e a designação dessas viaturas é para Porto Alegre e região metropolitana. Nós reduzimos todos os indicadores de criminalidade do estado, tivemos o melhor ano da década, o ano de 2020, e agora queremos qualificar cada vez mais a segurança, protegendo também os nossos policiais. Todas essas viaturas são semi-blindadas, então queremos proteger aqueles que protegem a sociedade gaúcha. Legenda Adriana Zanotto